Américo, vamos falar mais sobre esse assunto aqui no Novo Dia. Recebemos o Roberto Webel, ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, Américo. Bom dia a todos que estão acompanhando aqui a SEMM Brasil. Escalada de conflito, professor. Nova fase da guerra. Tem saída diplomática? Olha, Carol, Américo, é muito difícil, nesse momento atual, a gente prospectar uma possibilidade de uma saída diplomática. Como o Américo vinha comentando até agora, nós estamos vendo uma série de episódios de ações que já eram imaginadas que fossem acontecer, que iniciaram um ano atrás. As agressões do Hamas contra Israel, as respostas de Israel, a participação do Jez Bola, do Irã. Mais recentemente, os ataques controlados por Israel contra as forças do Jez Bola no Líbano. E agora, a participação do Irã, que mostram o que está perto da imagem. E a promessa de retaliação de Netanyahu contra os ataques de ontem, as tentativas de ataque por Mises do Irã. Então, essa saída diplomática, me parece, cada vez mais distante no horizonte do Oriente Médio.